Pessoal do meu canal, vocês estão no canal Dicas da Tânia, o canal do povo de Deus, povo abençoado. Que Deus possa estar chegando junto comigo nesse momento que você está me assistindo, com todas as bênçãos do céu para você e para sua família, resolvendo aqueles problemas que você tanto tem pedido a Deus. Espere que no momento certo Deus vai te entregar na sua mão. Qual o pai que não quer o melhor para os seus filhos? Amém. Pessoal, hoje eu vou fazer um bolo de fubá. Vou fazer um bolo de fubá como na minha época, só que na minha época a gente, como a gente não tinha leite, a gente fazia de soro. A gente buscava soro para dar o porco, né? Que a gente tinha criação. Tinha sempre, a gente tinha sempre um porquinho lá e o outro a gente fazia bolo, porque a gente não tinha leite, né? Então o bolo de fubá era o alimento mais saudável que a gente tinha no nosso café, né? contando o inhame cozido, assado, batata, o que mais amor? Milho, fubá cozido, né? Fubá ensuado. Era assim que a gente vivia. E isso, e quando não tinha café, a gente tomava chá de abracideira. Ia lá no quintal, pegava as folhas e fazia abracideira. Chá da folha de abacate. Ou a gente então comia, se tinha café e não tinha pão, a gente comia café com farinha. Seja lá farinha de mandioca ou farinha piché, né? Aquela farinha, aquela grossinha assim. A gente, aquele era o nosso café. Hoje nós damos glória a Deus, porque Deus tem multiplicado na nossa vida, nas nossas vidas, na nossa casa e no nosso país. Glória a Deus por isso. Pessoal, vamos lá ao nosso bolinho simples aqui, tá? Vamos lá. Pessoal, eu coloquei aqui, nós vamos precisar de seis ovos. Aqui está a sua gema e aqui está a clara. Aqui está a clara. Eu vou colocar a clara aqui na batedeira, que eu vou bater primeiro a clara. Então, seis ovos, manteiga. Vou colocar, como é fubá, vou colocar duas colheres bem cheias de manteiga para ficar macinho. Vou usar o pó royal, né? Aí na hora a gente vai vendo a quantidade. E eu, vamos usar, ó, ovos, manteiga, o pó royal, erva doce, que meu marido não gosta que coloca, sal, né? Tudo que tem açúcar é bom, a gente está colocando uma pitadinha de sal. E aqui, o nosso tabuleiro já, é, para não grudar, né? O que a gente fazia? A gente pegava um pedacinho de papel, passava manteiga, né? Naquele tempo a gente passava, era óleo, ou gordura. E depois vinha com a farinha de trigo e colocava assim, né? Para a gente estar desfejando aqui. Então, eu vou colocar nesses dois tabuleiros aqui. E vamos precisar de duas colheres, ó, duas, dois copos americano de farinha de trigo para dar liga ao nosso fubá. Aqui tem quatro copos americano de fubá. Se for fubá grosso, melhor ainda. E um copo americano e meio de açúcar, para não ficar muito doce. Estou esquecendo mais alguma coisa. E o leite. O leite a gente vai colocando assim que vai vendo a... como está o andamento do... da massa, tá bom? Então, eu vou ligar aqui e vou bater os ovos. Aqui vai formar uma clara. Depois que formar a clara, eu vou pintar devagarinho e vou colocando a farinha de trigo. Tá? Deixa eu bater aqui. Começar a potência. Não esquecendo que nosso tempo a gente batia com as mãos, né? Pessoal, formou-se a clara, né? Agora eu vou colocar... Vou colocar as gemas aqui e vou bater também. Isso aqui é para que o bolo fique bem fofinho. Agora, aos poucos... Agora, aos poucos, batendo, eu vou colocando o fubá. Agora, é hora de eu colocar... Agora, eu vou colocar as gemas. 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 Vamos lá. 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 Agora eu vou olhar a textura. Pessoal, geralmente a gente faz assim, bate a clara, depois bate a gema dos ovos, depois coloca o açúcar e bate, põe um pinguinho de sal e a manteiga e bate tudo. Para depois colocar a farinha de trigo. E o fubá e o fubá e o fubá, isso aqui, como tem batedeira, eu coloco desse jeito e o bolo sempre fica fofinho. E agora, eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui nas bordas, eu vou colocar aqui nas bordas. Eu vou colocar aqui nas bordas. Então, eu vou colocar aqui, eu vou colocar aqui. minutos que gastou tá bom então vamos lá baixar aqui aqui eu põe no máximo pessoal uma dica que meu marido me ensinou tudo que você for comprar olhe quando você for no supermercado mercadinho sempre olha a data de validade principalmente o pão royal tá que às vezes a pessoa falar meu bolo não prestou tem que olhar procure lá a data de validade tá esse aqui é abril então esse restinho aqui venceu eu vou jogar fora só um restinho que tem ali e aqui eu vou colocar aqui duas colheres amor e eles eu vou colocar aqui duas colheres uma duas duas colheres assim ó ó duas colheres e vou colocar mais ou menos deixa eu medir aqui para vocês uma a só pouco é tudo igual duas três bem cheio de socorro tá e vamos lá eu sabia que eu até gostava de bater bola na mão agora o pó royal aqui gente a gente tem que bater a bater só para ele dá aquela mistura e agora eu vou colocar no tabuleiro olha só a massa gente olha só cremosidade olha só para quem não sabe fazer bolo uma dica não encha muito porque senão ela vai derramar tá colocar aqui terminar já vou colocar no forno tá bom aqui agora eu vou levar até o forno e volto para mostrar pra vocês amor venha o bolo ficou pronto olha como ficou meu bolo de fubá vem cá amor é bolo de fubá passa devagarinho aí amor que aqui tá uma parafernália danada sinta aqui e vamos cumprimento e vamos cumprimento pessoal primeiro amor de comer o deus que habita em mim sauda o deus que habita em vocês que a paz habita no coração de cada um amém amém amor esse bolo de fubá eu tava falando para o pessoal que a forma que a gente tomava café né quando a gente criança né lá naqueles tempos de muitas lutas muitas dificuldades e hoje o povo anda na graça na graça na graça e eu fiz esse bolo de fubá que eu quero oferecer a todos nossos seguidores gente porque antigamente bolo em casa era festa era? era festa? bolo em casa era festa gente a gente comia fubá cozido que falava fubá suado né era mandioca cozida batata doce cozida inhame cozido o que fosse para mastigar só para não ter aquele cafezinho corajoso sabe cafezinho corajoso? é aquele que descia sozinho então café com língua né? café com língua café com língua eu falava que é café corajoso que ele encarava o peito sozinho então amor vamos ver como ficou o bolo ai tá crocante sim amor pega ele amor vamos tomar um cafezinho pessoal eu estava falando com meu marido que a gente tomava café tá crocante mesmo a gente tomava café em que amor? as xícaras nossas era como que eu disse? massa de tomate né? latinha de massa as vezes quando ela ficava velha ficava até com gosto de sinar todos os velhos e hoje nós estamos na graça né? hoje nós compramos uma xícara dessa aqui até com quanto amor? todo fubá é hoje a gente compra um joguinho de xícara num conjunto assim baratinho né amor? é então toma amor prova 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 não pega só o cafezinho aqui em cima é isso a todos deixa eu experimentar também gente pra eu falar aqui ficou gostoso amor? fala amor gente eu gosto da beiradinha do bolo ela já sabe a minha beiradinha eu já sei eu adoro beiradinha de bolo toda beiradinha de bolo aqui é dele viu gente mesmo sem visita aqui em casa eu falo não mexa na beiradinha do bolo do meu marido é delícias pessoal siga essa receita fica crocante o açúcar no ponto né maravilhoso gigante mesmo hummm olha só é aquele bolo que desmancha olha hum 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 amor vou deixar aqui e você vai despedir do pessoal tá já eu vou me despedir e depois vai me despedindo que Deus abençoa a cada um de vocês poderosamente e a todos a nossa mais profunda e sincera gratidão gente louvado seja o Deus que habita em cada um de nós no coração amém e amém e amém e tchau tchau pra vocês o bem d